Então eu vou falar de uma pessoa, eu vou chamar ela de Ângela, e ela aprendeu a fazer roponopono do jeito certo quando ela descobriu que as palavras carregam uma vibração. Olha, vai ouvindo. Esse é um outro aspecto interessante. Ela era filha de italiano e casada com um descendente de alemães. Lá do sul, provavelmente. Exatamente. E havia um conflito de expressão na casa dela, claro, né? Porque o italiano... Não lembra da história do alto contexto e do baixo contexto. É exatamente isso. O italiano é altíssimo o contexto, né? Fala com as mãos, né? Fala com as mãos, tipo essa aqui, né? E aí tem alguém que é mais assim, leste europeu, mais... Você não é descendente de alemão? Alemão não, mas sou descendente de leste europeu, né? Leste europeu, ô desgraça. Então fica um pouco mais complicado, né? Né? Mas isso é comum, né? É comum? É comum. E eu tenho vários amigos do sul que comentam justamente isso. Que a mulher italiana é de um jeito, né? O homem alemão é de outro jeito. Porque eles vivem essa realidade no dia a dia deles lá. Não é interessante? Porque são colônias alemãs e colônias italianas, né? Mas enfim, tinha um conflito na casa dela. Na casa dela, exatamente. Tinha um conflito na casa dela. As palavras saíam errado. Ela queria dizer uma coisa... E o outro entendia a outra. Né? E aí ela começou a fazer Ho'oponopono pra acalmar a vibração. Porque não havia o entendimento. Era um mundo muito diferente. E aí o Ho'oponopono foi mostrando pra ela que as palavras poderiam ser mais suaves. E a convivência foi melhorando muito. Uau! Que legal! Ela aprendeu com Ho'oponopono a acalmar. Olha que coisa bonita! Que legal! E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e dê um like!